Salve, salve rapaziada do canal, mano pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô trazendo pra vocês essa nova atualização do Elite Mods, rapaziada Chegou muita coisa nova, então família, já vai aqui embaixo, se inscreve e ative o sininho Porque essa atualização tá muito foda e eu conto muito com a inscrição de vocês, deixa bastante like, beleza rapaziada? Pra tá fortalecendo, então família, eu vou tá mostrando pra vocês aí tudo que chegou agora no Elite Mods, tá ligado? Então vou tá apertando aqui pra jogar no online, né rapaziada? Vamos que vamos, daquele jeitão Ó, vamos esperar carregar aqui ó, daquele jeito né rapaziada? Chegou muita coisa nova, mano, muita coisa nova E as primeiras coisas que chegou rapaziada, foram adicionados 3 motos nessa atualização muito foda Que foi rapaziada, a MT-03, a GS-310 e a Hornet carburada Então já vamos mostrar essas motos aqui logo, ó Cadê a MT-03 rapaziada? MT-03, bora ver aqui a MT-03, cadê? Passar aqui ó, MT-Twist, aqui ó, MT-03 rapaziada, essa foi a nova moto aí que chegou A GS-310 e a Hornet carburada, né mano? Nossa, a MT-03 é chá Vamos pegar essa MT-03 aqui então Bora selecionar Tá esperando aqui, vai passar um anúncio, né? Opa, não vai não, será? Eita, vamos ver a GS-310 Bugou, mano Então rapaziada, tô aqui com a MT-03, dá um liguzão pra vocês aí família Muito linda rapaziada, vou tá pegando ela aqui ó Olha que moto-chave família, ó Bora apontar de giro com ela, ó Toma Vivendo família, tá ligado, chama Ó Eita, rapaziada no grau aí rapaziada, ó Se liga E família, o Souza aí, que é o dono do Elite Motos, mano Ele deu uma melhoria nos gráficos, né rapaziada, do jogo, mano? Olha como que ficou bem melhor do que o gráfico antigo, né rapaziada? Eu curti demais, mano E também o que chegou novo pra gente, rapaziada Foi a câmera primeira pessoa, olha aí Agora no modo online, ó Chama rapaziada, tá ligado, ó Agora sim família, daquele jeitão, ó Bora chamar no grau, ó Vivendo, ó Raspa no plato Eita rapaziada, que que é isso, mano? Então família, cê é louco, mano O Elite Motos online e tanto offline tá muito foda, rapaziada Cê é louco, mano, ó Nossa senhora, muito realista esse jogo, mano Melhor jogo de motos brasileiras aí para celular E rapaziada, outra coisa que o Souza colocou pra gente foi esse mini mapa, rapaziada Agora a gente consegue ver onde é que estão os jogadores Tá vendo aquele pontinho branco lá? É um player, né rapaziada? Bora lá atrás dele Agora fica bem mais fácil da gente se encontrar, né Com nossos amigos Tá ligado, família? Se a gente perder eles, a gente já encontra eles aqui no mini mapa Olha ele aqui, ó O outro cara aqui, ó Ó, o outro cara aqui, rapaziada Ó, ele tá com a hornet carburada, mano Deixa eu tirar daqui na primeira pessoa Aí, ó Ele tá com a hornet carburada, ó Tá ligado, né rapaziada? Ó, o bichão tá como? Tá meio lagado, né? Rapaziada Vou mostrar outra coisa top também que chegou aqui pra gente Que foi nas animações, né rapaziada? Muito da hora, mano Vou mostrar aqui pra vocês, então É, chegou Acho que foi duas animações novas, isso Duas animações Que foi a de você botar a mão na cabeça, cara Quando você tomar um enquadro É muito parecido isso aqui com o GTRP Você bota a mão na cabeça Se rende aí, ó Mão atrás da cabeça aí, ó Tá ligado? E chegou essa daqui de você dar dedo, né rapaziada? É um desaforo Que eu vi lá o Souza falando O nome dessa animação aqui é desaforo, mano Olha aí, rapaziada Você manda um dedo, ó Pós-polícia, ó Se tiver dando aquele grauzão Já manda um dedo Tá ligado, né família? É chave demais, né mano? E família Tem como você ver quem está na sala Qual é o nome dos players, né? Só você tá clicando, né? Aqui no Na engrenagenzinha ali De configuração, ó Tem o Daniel Tem eu O Duarte O Bento É Alejandros Acho que assim Menor PJL Então é isso, rapaziada E mano É Mostrei o minimapa já O emoji As motos O gráfico É isso, família Tá ligado? É... A atualização foi essa Tá ligado? Várias motos aí Mano, tá muito foda o jogo, cara Isso é louco O jogo tá bacana É demais Tá ligado? Essa atualização aí Muito top Olha o grauzinho Dry corte Vivendo Na MT Chama, rapaziada Neutrado e corte, ó Toma Ó Cadê os rocambole Pra vir na bota? Toma, toma Vivendo Ó E rapaziada É... Pelo que eu vi lá no canal do... Lá no canal do Souza, mano Ele falou que Nas próximas atualizações aí Vai ter, rapaziada É... O VoIP, né, mano Chat VoIP Vai ficar bem melhor Bem mais realista Tá ligado? De você conversar com a galera Até às vezes no enquadro mesmo, né, mano Se colar um rocam Já fala Ah, mão na cabeça Mão na cabeça Tá ligado, rapaziada Dá até pra gravar, mano Esse jogo aqui, rapaziada Ele é o melhor jogo de motos brasileiras Para celular Android, rapaziada Um jogo aí 100% de mundo aberto, tá ligado Com favela Brasileiro O bagulho é da hora, mano Essa câmera pessoa aqui É a que não podia faltar, mano Tinha até comentado, rapaziada Quando eu trouxe pra vocês O Elite Motos Online Tá ligado? Chegou E não tinha essa câmera Tá ligado, família? Eu falei, mano Essa câmera tem que chegar, cara E foi de defeito O Souza aí representou na câmera Olha os caras aí, rapaziada Bora cortar a dívida Toma Vivendo Vivendo, rapaziada Vivendo Vivendo na quebrada Tá ligado? Esqueça tudo, ó Ó a plaquinha, rapaziada Esse jeito é cacete Então é isso aí, família A atualização foi essa, beleza? O download dessa atualização Vai estar aqui na descrição Já vai aí agora Atualize o seu jogo, cara Vai jogar com seus amigos E o que vocês acham De eu trazer uma livezona top Pra vocês Jogando com vocês Comenta muito aqui embaixo, rapaziada É sério mesmo, mano Comenta se você quer uma live aqui Eu vou estar trazendo uma live Insana pra vocês De Elite Motos Online Pra gente estar jogando aí, rapaziada Dando grau Fugindo da polícia E é isso Fechou, família? Tamo junto mesmo Até a próxima É nóis E valeu, mano